Cuidado com o leão, cuidado com o leão, cuidado com o leão, ai vai pegar, pegou, ai, 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 meu Deus do céu, tira ele, tira ele, meu Deus, o leão levou pra comer, o leão falou, chegou minha carne, véi, que isso, o cara brincando com o elefante, mano, ai meu Deus, ele é muito pesado, véi, mesmo o filhote, o elefante é muito pesado, ai não, o moleque vai catucar o galo, ai ele vai catucar o galo, o galo vai correr atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás, bota ele pra correr, Bicho feio, fica meio careca, né, olha careca e folgado ainda, meu Deus, os bichos estão atacando o safari, ah não, a mulher não vai ter medo de uma galinha, né, meu Deus, a galinha botou a mulher pra correr, Jesus, olha o camelo, vai comer a cabeça da velha, ela vai pegar seu celular, vai pegar seus, ai, Pegou o cabelo, falei? O que que é isso?